Música Sou bonito, sou bonito, sou bonito, sou bonito, sou bonito Sou bonito, sou bonito, sou bonito Sou bonito, todo mundo sabe Quando estou por perto, todas elas caem Lembro meu sapato por vezes e fazer massagem Eu sou gago, amiga do momento O tal gostoso e o suculento No mundo eu sou the best, quando se fala de beleza Agradeço a Deus e a natureza Meus amigos são bonitos, só que eu sou o mais Por isso que eles dizem que eu gingo demais Por vezes me sinto mal, quando estou a andar Todos me reparam, mas continuo a andar Continuo a andar, continuo a andar Ninguém de cara feia, usam minha imagem toda Porque sou bonito, eu tenho cara boa Alguns são meninos, mas eu que sou o king Niga, estou pedindo coroa As babies querem selfie, porque sou bonito Os cotas me respeitam, porque sou bonito Os niggas me ameitam, porque sou bonito Vocês estão de renda, porque sou bonito 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 Sou bem comportado, cheiroso e grifado Sempre no meu canto, como a chica do meu lado Eu não sou um gajo sério, por isso não ponho fato Conhecido em todo lado, chamam-me de mano gato As babies querem selfie, porque sou bonito Os cotas me respeitam, porque sou bonito Porque sou bonito Os niggas me ameitam, porque sou bonito 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 Obrigado.